Música Policiais do distrito de número 3 do município de Timão pediram a nossa colaboração no sentido de mostrar essa moto A história é a seguinte, um homem sofreu um acidente em fevereiro numa localidade rural que liga Timão a Caxias Mais precisamente na localidade Barroca Funda E aí depois de sofrer um acidente, o SAMU socorreu, o SAMU aqui de Timão socorreu, levou para o HUT em Teresina Mas a polícia foi acionada, a moto ficou guardada numa residência lá nas margens da BR Policiais aqui do terceiro foram ao local e aí trouxeram a moto para cá Quando puxaram, essa moto consta como roubada Então significa dizer o que? Que a polícia apurou que o homem que sofreu o acidente nessa moto estava roubando a moto no momento exato do acidente Portanto, ele roubou essa moto, segundo informações aqui da polícia, no município de Aldeias Altas, no Maranhão A placa dela é de Caxias, não sabemos se ele trocou, se é a placa verdadeira, mas pelo menos aqui está, ó Caxias é a mesma, NHH 1392 Portanto, policiais estão pedindo exatamente para a gente localizar o proprietário Que essa moto foi roubada Então, o elemento estava em alta velocidade, roubando essa moto quando sofreu o acidente Depois de vários meses, vários dias, é que a polícia chegou a essa conclusão Porque o SAMU socorreu, deixou a moto guardada no sentido do cara que sofreu o acidente e busca a moto Só que ele não retornou, porque está devendo a polícia agora e do HUT ele foi embora, ninguém sabe o paradeiro dele É, ninguém sabe o paradeiro, segundo a consta, é um tóquio conhecido como Pedro Sossego Na de Aldeias Altas Tanto que nós conseguimos aqui o BO lá da cidade É, sendo o proprietário da moto Raimundo de Souza, filho da dona Zumira, Zumira Quaresma Daí essa moto ficou desde o dia 2, do dia 12 de 2 até agora, guardaram essa audiência Agora que chegou o conhecimento da janta, ia ser para cá e considerando que era roubo E na cidade, lá na delegacia do município, tem um registro informando do roubo dessa moto É que o registro aqui não conhece de nada, o boletim de ocorrência da cidade Tá certo, obrigado ao Fernandão aqui da terceira delegacia Rapaz, os caras não dispensam nem as crianças Mostrando aqui essa moto mais uma vez Mas mudando um pouquinho de assunto, só mostrando aqui, olha, o ladrão que leva Saindo agora da moto, o ladrão que leva uma bicicleta de uma criança é um Filadagaita, viu? Sem coração realmente Essa bicicleta tá aqui no DP Essa aqui não foi abandonada não, isso aqui foi tomada de uma criança, rapaz A polícia saiu em perseguição ao elemento que roubou essa bicicleta Foi a PM, né? E a bicicleta tá aqui, a criancinha com certeza não sabe o paradeiro da bicicleta Mas a gente tá mostrando aqui, aproveitando aqui, né? A matéria da moto Ou seja, roubaram essa moto e também roubaram essa bicicleta de uma criança Que brincava na porta de casa e o elemento foi embora Só que a polícia localizou, graças a Deus, a bicicleta E os familiares dessa criança que tá vendo e reconhecendo essa bicicleta Pode vir aqui na terceira delegacia para recuperar E aí E aí E aí E aí